Praticante do amor A danada representa Ela foge na onda, ou na onda, ela foge na onda Ela foge na onda, fumando maconha Tá chapada, tá loucona, a piranha é sem vergonha Pra trança fica melhor, ela foge, fumando maconha Ela tá louca de bala, ela tá louca de lança Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Ela quer esprega, 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 esprega Ela quer esprega, 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 esprega A novinha aqui do baile gosta de fuder a pera Deixa ela vir se atracar, vai Se atraca no pau, tereca, tereca no pau, tereca Se atraca no pau, tereca, tereca no pau, tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Deixa ela vim, só traca vai, sacrifica Vá, 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 vá Vá te abocentar no saco Vá, 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 vá Vá te abocentar no saco Vem mulher, tô chicadão Tô loucão de baseado A novinha aqui do vale Joga a porcentagem pro alto Sacrifa Vá, 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 vá Vá te abocentar no saco Vá, 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 vá Vá te abocentar no saco Deixa ela vim, deixa ela vim Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Passando a cereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Passando a cereca por cima de mim As piranha aqui do vale hoje tão fazendo assim Não pode ver minha piroca que já faz de trampolim Então vai desce de fato rebolar no quadradinho Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a cereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a cereca por cima de mim O bonde te quer piranha, GW te quer piranha A tropa te quer piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Taca a buceta por cima de mim Que eu taco a piroca em cima de você Fica de quatro, faz a punição, fica de quatro, faz a punição Vai pra trás e vai pra frente Pente, 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 pente Pó na bolsa da mina carente Pente, 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 pente Pó na bolsa da mina carente Pente, 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 pente Pó na bolsa da mina carente A tropa aqui do vale hoje vai te dar um presente Então vai desce de fato e desce e sobe na minha frente Que que ela quer? Que que ela quer? Pente, 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 pente Pó na bolsa da mina carente Pente, 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 pente Pó na bolsa da mina carente Saca ele pique Cadê o trem? Sou eu porra, é o trem Me pica